Ae, solta o Mandela que o DJ Xerox tá aqui, tá pai? Deixa eu te ver, original e único, copia aí Desceu o escadão, me espera no fim da viela Desceu o escadão, me espera no fim da viela Hoje é o nosso amor, o que? Luz da favela, hoje é o nosso amor, o que? Luz da favela, cachorro, batim Desenho, casa, meloque É só soca, 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 soca Fica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha que cai na xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perda atenção, ela não quer compromisso Ela joga xereca, foi passo da vinha safada, ela sempre faz isso A novinha que cai na xereca, foi passo da vinha safada Joga o dedo pro alto, fazendo sinal da peça Joga o dedo pro alto, fazendo sinal da peça Joga o dedo pro alto, fazendo sinal da peça Joga o dedo pro alto, fazendo sinal da peça Joga o dedo pro alto, fazendo sinal da peça Tchau, tchau.